No ar ou rodada NBA, a Budweiser apresenta o que rolou de melhor no primeiro dia do All-Star Weekend. Eu sou Estevam Ticcone e esse é o melhor basquete do mundo, então vamos nessa! Começamos com o jogo das celebridades. O time Dwayne, do ex-jogador e um dos proprietários do Utah Jazz, Dwayne Wade, enfrentou o time Ryan, de Ryan Smith, outro dos donos da equipe da casa, e que teve participação brasileira do apresentador Marcos Mion, que foi para a quadra com sorriso no rosto e cheio de estilo. E ele teve bons momentos, atento, roubou a bola do rapper 21 Savage e deu bela assistência, sem olhar para o companheiro. Na partida teve de tudo, teve enterrada, bola de três pontos e teve surpresa também. O ex-jogador Richard Jefferson saiu do posto de comentarista para apitar uma parte do duelo e depois passou de árbitro para atleta. E claro, fez a parte dele. Com tantas funções, teve que descansar logo em seguida. Logicamente, o confronto teve também momentos, digamos, amadores. Quem se destacou foi o jogador de futebol americano, T.K. Metcalf. Ele marcou 20 pontos e pegou até as rebotes, na vitória do time Dwayne, por 81 a 78. E olha só, por muito pouco não teve a virada. O astro do WWE, The Miz, acertou um bolão do meio da quadra. Valeria 4 pontos, mas o cronômetro já tinha zerado. Para a alegria de Yannis Antetokounmpo, assistente de Dwayne Wade, T.K. Metcalf foi eleito o MVP da partida. No evento Rising Stars com as jovens estrelas da liga, o primeiro duelo foi entre os times dos técnicos Paul Gasol e Darren Williams. A primeira escolha do último draft, Paolo Banqueiro, foi um dos cestinhas do time de Paul, com 9 pontos. No time Darren, Trey Murphy também fez 9 e mostrou estar pronto para o torneio de enterradas. O cestinha do duelo foi Rossell Varado, com 13 pontos. Com muita qualidade em quadra, quem chegasse aos 40 pontos primeiro venceria o duelo. Que passe por Nimrard. O Nimrard tirou uma dama. E com essa cesta, Keegan Murray colocou o time de Paul Gasol na final. E isso é o jogo. A expressão nunca mudou. Em seguida, o duelo dos jovens da equipe de Joaquim Noah contra atletas da D-League do time Jason Terry. Josh Giddy foi quem mais deu passes para as cestas. Foram 6 assistências no total. Pelo time Jason, Mac McClung foi o cestinha com 10 pontos. Mas quem venceu foi o time Joaquim Noah, com essa bola de Quentin Grimes, que anotou 13 pontos. Na final entre os times Paul Gasol e Joaquim Noah, quem chegasse aos 25 pontos primeiro seria o campeão. O cestinha da equipe de Gasol foi Benedict Madery, com 7 pontos. No time de Noah, novamente Quentin Grimes, com 14 pontos. Depois de muito equilíbrio, José Alvarado marcou a última cesta e deu o título ao time de Paul Gasol. Festa para os vitoriosos e para Alvarado, o MVP do Rising Stars. Esse foi o Rodada NBA apresentado pela Budweiser. Fique ligado, amanhã tem mais. Fique ligado, amanhã tem mais.